Uuuuuuuuuuuuh Ensinados a querer Jamadão não há tão lida De tecer até o mandíto Quem mais vai até a dor Mal é saca Chupa, chupa, chupa Fala, dis lá, vai lá Barra é baceira, baceira minha Ovo pequenino, a janela E guanaremos nosso mundo E sou filha da tua Quero ser como a vila Desde o que é Sempre é vingar, tengo cada rua Depois de ti O muro mora, vai, se vai Fogo dentro Mas sozinha chega a casa Da igreja